A história do rádio em Rio Verde se mistura com a história do município, sempre acompanhando o progresso e desenvolvimento da cidade. Aqui, grandes comunicadores fazem muito sucesso. Históricos já se passaram, entre eles, Ivan Diniz. Vamos comigo, moçada, porque o chão vai tremer! Simó! Clube do Rodeio! Henrique Miranda. Estamos chegando para apresentar o povo falou, tá falado a verdade cara a cara. É Henrique Miranda. Bom dia, Rio Verde! Bom dia, Goiás! Gente, gente! E um grande comunicador que foi ícone do sudoeste goiano, Tibera Aventura. Falou você, rioverdense. Domingo, às 10 da manhã. Às 10 da manhã, você não pode perder a oportunidade de ver Rio Verde, que será mostrado no programa Aqui é Goiás. Eu trabalho na rádio Morado do São. É uma rádio que é 24 horas de música sertaneja. Foi a pioneira no interior de Goiás, porque hoje em Rio Verde temos duas FM sertanejas. Olha a quantidade de brinquedos que chegou aqui na rádio Clube FM para o seu filho! Gente, mande agora o nome completo, a idade e o endereço do seu filho e concorra aos vários brinquedos aqui na Clube FM. Eu lembro que a primeira rádio que teve em Rio Verde foi a rádio Difusora. Depois passou a AM Rio Verde, a Sudoeste FM e 96. Hoje, todas as emissoras são FM. A gente tem algo em comum aqui! Gente, você tem que ir lá! Eu sou apaixonada! Nossa, tadinho do Emanuel. Já pega o black. O Alana, muita gente até ia falar isso com as meninas. Muita gente também não tem essa acessibilidade toda, às vezes nas tendências. Não pode seguir tendências, meninas. Para o homem se envolver com a mulher, vamos supor que a esposa fala e o marido combinam. Ah, vamos abrir a relação para outras pessoas. A probabilidade da mulher se envolver emocionalmente com outro cara é 90% maior do que a probabilidade do homem se envolver com uma piranha na rua. A minha FM é 10 e 8 agora. Se eu procuro com uma coisa interessante, muita gente no Brasil paga aluguel, né? Isso, é verdade. E olha só o que eu vou falar para o senhor. Sete horas, dois minutos, alô, bom dia, felicidades para você. Hoje, nessa quinta-feira, estamos iniciando o programa Patrulha 97, nesse 2 de setembro. Está cumprimentando a Regina Reis. Bom dia, Regina. Bom dia, Costa Filho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. Nessa quinta-feira, chove de forma isolada somente em áreas do norte do Mato Grosso. Me chamo Caio Santos Macedo, né? Conhecido aí como Caio Santos. Há 43 anos aqui no rádio, né? Há 43 anos trabalhando na área esportiva, na área jornalística. O rádio é um veículo importantíssimo. O rádio, eu vejo ele de duas formas. O rádio a nível nacional, né? E o rádio a nível local. Rio Verde é uma cidade que valoriza enormemente o rádio. O rádio aqui é extremamente valorizado. A população, tudo que ela quer resolver, o primeiro passo é procurar o rádio. Hoje, de briga de vizinho a coisas muito mais sérias, são resolvidas através do rádio. E os nossos gestores, eles aprenderam isso. A respeitar o rádio Rio Verdeense, né? A opinião das pessoas no rádio Rio Verdeense. Então, o que as pessoas fazem hoje? Quando elas querem e têm dificuldade de um problema, elas acabam procurando o rádio. Esses programas jornalísticos, os programas de música, que hoje também são bem mesclados com a área de prestação de serviço, né? Então, o rádio de Rio Verde, na minha opinião, hoje é um dos principais prestadores de serviço. E eu costumo dizer sempre, aquele gestor inteligente, aquele gestor que está sempre acompanhando o rádio. A demanda do rádio, a demanda do povo. Porque essa demanda é importante. Quando eu entrei no rádio, eu não tinha nenhuma noção do alcance que era o rádio, na verdade. Rio Verde, culturalmente, o rádio tem uma força muito grande aqui. Culturalmente, as pessoas adoram ouvir rádio. E eu não tinha nenhuma noção da dimensão de onde eu estava alcançando pessoas. Depois de uns dois meses, mais ou menos, três meses, quando eu comecei a realmente ficar com o nome mais forte, né? Eu tive noção do rádio. Porque aí eu falei assim, gente, o rádio é uma potência. Aí eu tomei pra mim a responsabilidade do que eu falava no microfone. Porque até então eu não tinha muita preocupação com o que eu estava falando ali. O rádio representa pra mim, assim, uma ferramenta extremamente importante no meio de comunicação. O rádio nunca vai acabar, né? As pessoas tinham medo do rádio acabar quando a TV veio. E depois tiveram medo quando a internet veio. E não, nós estamos aqui firme. Então, assim, o rádio, ele representa... Pra mim, ele representa o povo. Ele representa o povo. Se eu puder resumir, é isso. Você que está ouvindo pela Clube FM ou você pela 87,9, uma ótima tarde pra você. Seja muito bem-vindo. Você do campo, você da cidade, você no seu carro, no seu caminhão. Nós temos, olha, muitos assuntos interessantes hoje. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu amo o rádio. Eu sou apaixonado no rádio desde criança. Como é que surgiu, Costa, o seu início no rádio? Olha, em 86, o Múcio Bonifácio, Guimarães, falei, Múcio, eu preciso de uma oportunidade. Eu amo o rádio. Eu tenho vontade de encarar o rádio. E aí ele me apresentou para a Iris Carlos de Freitas, que era dono da 95,3, ali em fundos com a prefeitura. E nós iniciamos a nossa carreira ali. E aí começamos somente no esporte. Eu adorava o esporte no rádio. Aí eu entrei no jornalismo político, no jornalismo comunitário. E nós estamos até hoje. Então eu durmo com rádio, levanto com rádio, 24 horas com rádio. Muito focado nessa inauguração. Agora é trazer as bandas das escolas para tocar aqui. A gente vai realizar concurso com as bandas das escolas. Depois, entre todas as escolas, o foco agora é trazer o pessoal aqui para dentro e dar a oportunidade deles ensaiarem e se apresentarem para Rio Verde, nas redes sociais, na internet. Esse é o foco. Eu sou o Luiz Moura de Paiva. Eu comecei no rádio faz muito tempo. Tem um tempão, desde a época da Rádio Difusora, que era ali na Avenida Presidente Vargas. O rádio, para mim, é algo que me ajudou muito na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e que me deu caminho para ser quem eu sou hoje. No rádio e também fora do rádio. Hoje mudou muito. A concorrência de rádio, quando a gente começou, era outro rádio. A nível de Rio Verde, por exemplo, quando eu comecei lá na Rádio Difusora, só tinha a Rádio Difusora. Então as outras rádios que você ouvia falar, era a Rádio Capital, era a Rádio Record de São Paulo, Rádio não sei o quê. Olha hoje! Rádio Difusora